Parecia bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que a saudade do futuro Ia te cobrar por mim Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai, volta Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais linda que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Não te perder Foi a dor mais linda que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida E bom que o álcool cicatriza Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai, volta E ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Te perder Foi a dor mais linda que eu senti na vida Sem você Sem você Joguei bebida na ferida E bom que o álcool cicatriza Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida E bom que o álcool cicatriza Joguei bebida na ferida E bom que o álcool cicatriza Joguei bebida na ferida